Sabali, Jacobs, tome cruzamento na segunda trave, a bola vem para a entrada da pequena área, o chute de primeira, gol! É de Senegal, Habib Diallo, pegando bonito na bola, pegando firme, soltou uma bomba, Habib Diallo, empata o jogo para Senegal. Senegal, jogo bom, jogo disputado, jogo brigado, e Senegal chega ao empate com Habib Diallo, agora Brasil 1, Senegal também 1. No jogo aéreo, a bola sobra, o corte ficou curto, o Joel então tirou curto, contou no pé do Habib Diallo, e o chute foi preciso, forte, Habib Diallo, soltou a bomba, quase no meio do gol, mas venceu o Ederson. Então, é um empate com o Habib Diallo, com vários ângulos diferentes para você, 1x1, Brasil e Senegal, gol de Habib Diallo, Pedrinho.